Coração que bate, bate nesse peito dolorido Coração que bate, bate que muito já tem sofrido Coração desse meu peito suspiro tem sentido Coração que bate, bate por um amor tão querido Por quem eu tenho sofrido Coração que bate, bate que não para de bater Pensando em um moreno que sempre me faz sofrer Tem noites que eu não durmo só pensando em você Coração que bate, bate de ti não posso esquecer Tu és o meu bem querer Coração que bate, bate e vai batendo sem parar Esse coração não para, dia e noite sem cessar Se para é por amor, por quem eu fico a sonhar Coração que bate, bate nesse peito a solução Por quem eu vivo a chorar Coração que bate, bate nesse peito amargurado Por alguém que eu tanto amo Quem vive eu sempre ao meu lado Meus olhos estão chorando Recordando o bem amado Coração que bate, bate Já está desgovernado Vai batendo apaixonado Vai batendo meu coração saudável Vai batendo meu coração saudável Amar Chora, Marcintra Uhul Nossa senhora Que beleza